As expectativas são as melhores possíveis, Paraná é um time grande, a meta sempre foi chegar em um time grande, é um sonho realizado e a gente vai fazer de tudo para atingir as expectativas do clube, esse ano importante e buscar o acesso para o objetivo principal. E as expectativas são as melhores possíveis, é um ótimo treinador, o trabalho é muito bom, tenho certeza que a gente vai ter sucesso, mas entrega não vai faltar, a gente vai batalhar até o último minuto e a meta é acesse o título e vamos atrás disso. Eu sou Júlio Vaz, zagueiro, estou muito feliz de estar aqui e vou dar o meu máximo para ajudar o Paraná a atingir suas metas do clube.